Hey Marceline Sonho em ser o mais forte mesmo que só cabe aqui Dessa vez vou lutar usando tudo que aprendi Sonho em ser o mais forte, sinto o que já consegui O indomável e como amor imedi Sonho em ser o mais forte mesmo que só cabe aqui Dessa vez vou lutar usando tudo que aprendi Sonho em ser o mais forte, sinto o que já consegui O indomável e como amor imedi Não volto atrás, se pra ler vou cumprir Eu sei, treinei demais Quase me destruí, me afastei da paz Meu mestre me mostrou pra tudo, existe um equilíbrio Cego pela ambição, assim perdi o meu caminho O mais forte, mas a que preço me responda? O mais forte, mas a que preço me responda? O mais forte, mas a que preço me responda? Sonho em ser o mais forte mesmo que só cabe aqui Dessa vez vou lutar usando tudo que aprendi Sonho em ser o mais forte, sinto o que já consegui O indomável e como amor imedi Sonho em ser o mais forte mesmo que só cabe aqui Dessa vez vou lutar usando tudo que aprendi Sonho em ser o mais forte, sinto o que já consegui O indomável As cicatrizes em mim implicam lutas que eu tive Se eu não aprendesse com as derrotas estaria na crise Foi na fraqueza que pude ver que minha força existe E se eu tô frutos é porque conheço bem minhas raízes Fiz um juramento, pilar não é só cimento Quem já viu o esquecimento, sabe o valor de um momento Perdi muitos em silêncio, sei que fui tão violento Hoje aprendo com o tempo que não importa se eu venço Sonho em ser o mais forte mesmo que só cabe aqui Sonho em ser o mais forte mesmo que só cabe aqui Só eu sinto o quanto tempo ainda tenho Por isso que eu treino essa nova geração Dói envelhecer Sonhos que não realizei Passo minha vontade Meu amor Tudo pra vocês Ser o mais forte tomou Outra forma em mim O mais forte preserva o futuro Ensinando as crianças Acredita em si Ser o mais forte tomou Outra forma em mim O mais forte molda o futuro Ao ponto de ser lembrado no fim Só eu sinto o quanto a força ainda tenho O mais forte é aquele que tem algo a proteger Algo a proteger Algo a proteger Sonho em ser o mais forte mesmo que só cabe aqui Dessa vez vou lutar usando tudo que aprendi Sonho em ser o mais forte sinto que já consegui Me tornei Um exemplo que você pode seguir Tchau 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 Tchau